Fala galera, bem-vindo a mais um diário aqui do canal. Antes de tudo, já quero pedir pra você se inscrever se você não é inscrito no canal, porque tem vídeo duas vezes por semana, terça e domingo, às 11 da manhã, e logo menos aí, tá saindo um projeto bem bacana que eu fiz, um filme sobre a minha preparação pra subir nos palcos novamente. Então é o seguinte, vocês que conhecem o canal e são inscritos sabem que eu competi ontem, né? Se você tá vendo esse vídeo no domingo, eu competi nesse sábado, dia 15. Só que hoje é Páscoa e eu viajei 4 horas pra competição, depois 4 horas de novo pra voltar pra casa da rola e tudo mais, é feriado, e por toda essa correria não vai dar pra postar coisas da competição. Mas esse vídeo ficou muito legal porque eu respondi perguntas que vocês mandaram sobre minha estratégia pra subir nos palcos. Então se você tem dúvida sobre esse tipo de coisa, assiste o vídeo que ele tá super informativo, bem bacana e bem dinâmico. E nessa terça-feira eu vou postar um outro diário com coisas da competição, só que no domingo, só dia 23, às 11 da manhã, eu vou soltar o meu filme, o meu documentário, mostrando pra vocês que colocação que eu peguei, se eu ganhei, se eu perdi e tudo mais, e como é que foi todo esse processo. Então não perca tudo isso, já deixa like nesse vídeo porque ele tá muito irado. E também um outro aviso é, a Power Foods foi indicada aí pra uns premiações do Corpo Ideal, então vai lá votar, eu vou deixar o link na descrição e não esquece de usar o cupom CAIO20 na centralfit.com.br pra descontos bem legais aí nos produtos Power Foods, que é a marca que eu uso e que eu me patrocino, beleza? Tamo junto então, chega de falar, vamos pro diário. E todo mundo que der deslike nesse vídeo secretamente queria me dar um beijo na boca. Fala galera, eu tô no Walmart aqui com a Holly, como eu falei pra vocês, eu começo a carbar na segunda, eu faço um front loading, não um back loading, um pouco diferente, então tô pegando bastante cargo, porque segunda e terça é 400 gramas de cargo, então tive que comprar umas coisinhas aqui que eu vou precisar. Não vou comprar o que eu preciso pro dia da competição e pro dia anterior, porque aí as comidas mudam um pouco. O que eu faço nesses dias? Eu como bastante cargo, só que sem fibra, né, porque a fibra deixa a comida atrás da digestão, aí você pode ficar um pouco inchado e tudo mais, então abaixa a fibra e também o sódio e a água um pouco mais controlada, até um pouco maior o sódio, né, pra puxar um pouco mais de água pro músculo e tudo mais. Então eu peguei aqui um saco de batata normal, também tem bastante potássio essa batata, bem legal, e batata doce individual pra micro-ondas, peguei só um pouquinho, porque essa daqui tem bastante já, e eu vou pegar outras coisas também. Eu já tenho arroz integral lá no meu quarto, mas eu peguei um pouco de arroz branco, e como eu moro no quarto da Facu, esses dias aqui eu vou pegar esse daqui de micro-ondas, você joga esse saco no micro-ondas em um minuto e meio e fica pronto, aí você fala, ah, embalado, não sei o que, mas só tem 10 gramas de sódio também, miligramas, né, esses gramas aí seriam meio foda, é, porque eles tem com sabor, esse daqui é só branco original, jasmino e basmate, né, então esse daqui é tranquilo, não tem tipo nenhum, sabe, aqueles sabores que ele adiciona de frango e tudo mais, aí não tem. É, então eu vou pegar esse daqui pra dar um help também, uma conveniência mais agora nesses primeiros dias, porque eu vou estar muito ocupado também, né, mano, eu vou estar em aula, prova, apresentação, treinando, então eu quebro um galho legal, é, depois eu vou mostrar pra vocês que eu pego umas comidas de bebê, é grão de arroz, é uma papinha que eu faço também, que eu gosto muito de usar naqueles dias que eu preciso de pouca fibra, né, que são o dia anterior e no dia da competição, é, depois eu mostro essa parada aí. A Holly pegou esse macarrão aqui também, galera, que se liga, ele tem proteína adicionada, é bem legal isso nos Estados Unidos, o pessoal fala que é ativo de fazer dieta, que tem porcaria, mas tem muita coisa que ajuda também quem faz dieta, como isso daqui. Aí, galera, isso daqui é pra Holly, ela que comprou, também ela faz dieta flexível, já perdeu mais de 10 quilos, e sabe como é que é mulher, né, é, TPM, essas paradas, elas ficam com muita vontade de comer doce, então isso daqui é um muffin sem gordura, zero gordura, e você só adiciona água, então tem uns macros bem legais, zero gordura, 30 carbo e 1 proteína, né, dá pra usar aí, talvez de um pré-treino, pós-treino, às vezes, e dá uma ajudada nos desejos de comer doce dela. E essa aveia aqui, galera, ela já vem com sabor, né, canela e tudo mais, e elas, tipo, só tem 6 gramas de fibra e só tem 1 grama de gordura, tá ligado? É bem legal, bem prático também. Tem esse pão aqui que ele fica no congelador também, que ele não é feito com farinha, tá ligado? Se você ver, tem farinha de arroz integral, batata, esse tipo de coisa, e tem uns macros bem legais também, é muito gostoso. Então, fica a dica aí se vocês virem nos Estados Unidos, chama Uds, ele é bem mais caro que o normal, mas é bem gostoso também. Esse daqui que é o negócio de bebê que eu falei pra vocês, tem de aveia, tem de whole grain, que é integral, eu vou pegar de arroz, tá? É só carboidrato, praticamente, 100% carboidrato, eu uso no carb up do dia anterior, tem que adicionar um pouco de coisa também, né, eu adiciono um pouco de mel às vezes, eu gosto de mel também, e é só um dólar e 33 a caixa, e rende bastante, você mistura com água e faz essa papinha aqui. Eu gosto, cara, acho gostoso ainda, mano, mas é isso que eu uso bastante no dia anterior, que é zero fibras e só carbo. E uma outra coisa que é ótima pra carbo up é discurso de arroz. E aqui tem vários sabores também, que é baixa gordura. Então esse daqui é de maçã, maçã e canela, esse daqui é de caramelo, esse daqui é de sal com limão, vamos ver se é bom. Mas é bem gostoso, também uso bastante no carb up, bem interessante. Bom, galera, é o seguinte, eu perguntei pra vocês no meu Instagram pra comentarem perguntas sobre a minha finalização e preparação pra competição. Todas as dúvidas de vocês. Então, é isso aí, nesse diário eu vou responder as perguntas de vocês sobre esse tema, beleza? Então, vamos lá. Fala, galera. Bom, vou começar aqui a responder as perguntas de vocês, eu tô agora na academia. Eu vou trocando um pouco de lugar, respondendo uma aqui, outra ali, conforme a semana passa, beleza? Primeiro de tudo, todas as perguntas que eu vi, eu já respondi nos meus vídeos passados, né? Eu já falo sobre isso. Até mesmo porque eu tenho a minha jornada inteira da minha última competição aqui no canal. Chama Jornada Procard. E lá existem vários vídeos explicando passo a passo o que eu faço na semana de preparação e tudo mais. Mas tranquilo, eu sei que é informação um pouco passada, ultrapassada, mas eu ainda faço as coisas da mesma maneira. E outra coisa é que eu percebi que muitos de vocês acham que existe uma fórmula pronta pra subir no palco. Que muitos de vocês falam assim, ah, depletar, carbar, desidratar. E não é bem assim, pelo menos comigo não é. Não existe uma fórmula mágica, né? Cada pessoa tem uma estratégia diferente. Depende da genética, depende de como já era a dieta dele antes, depende de várias coisas. Então, eu vou responder o que eu faço e por que eu faço dessa maneira. A primeira pergunta que foi a mais comum, o Melo Felipe 91 mandou, eu peguei a dele, mas várias pessoas fizeram essa pergunta, que é quando vai começar a desidratar ou já começou? Ou como que é o processo de desidratação? Então, galera, é o seguinte, eu não desidrato, eu não mexo em nada de água. Aí o cara pergunta, nossa, como assim? Não mexe na água? Como assim? Tem que desidratar? Não é assim, não tem que desidratar. Principalmente pra naturais, né? Porque a gente não usa os recursos que a gente consegue mudar a relação de água do músculo e do corpo. Deixa eu explicar pra vocês. Desidratar é perigoso e ineficiente, tá? Desidratar é uma coisa muito perigosa, muito atleta, desmaia, dá pau, dá problema. Diurético é uma coisa que eu não mexo e nunca vou mexer. Primeiro que é proibido na minha federação. Segundo que é muito mais perigoso que os próprios anabolizantes esteróides. Os anabolizantes nem são tão perigosos. Agora, diurético é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. E muitas das vezes a pessoa acaba se ferrando usando o diurético. Ele mais atrapalha do que ajuda. Você tem que ser muito bom no que você faz e tem que entender muito bem o seu corpo. Então, pensa comigo. Quando você tá na academia, você treina, você joga bastante sangue nos músculos. Isso causa o pump. Você não sente maior? Tipo, parece que você é duas vezes maior que o normal, correto? Por quê? Porque o músculo tá cheio de sangue. E sangue também é praticamente água, né? O nosso músculo é feito 70% de água, galera. Então, o que eu quero? Eu quero tá mais volumoso por cima ou em cima do palco. Os naturais, quando fazem cutting, a gente fica murcho. A gente depleto o glicogênio e tudo mais. Então, o que eu faço? Eu carbo. E esse carboidrato, esse glicogênio, vai se ligar a moléculas de água e encher o meu músculo. Então, eu vou ficar grande em cima do palco. É isso que eu quero. Se eu desidrato, principalmente natural, eu vou ficar um palito em cima do palco, entendeu? E uma outra coisa é que a gente tem uma relação no corpo de 70% a 30%. Ou seja, 70% de água dentro do músculo e 30% fora. E a gente não consegue mudar essa relação. A gente consegue diminuir a água do corpo e aumentar. Mas a relação 70% a 30% vai continuar ali. Então, por isso que não vale a pena desidratar. E se você não sabe, quando você corta a água por muito tempo, o seu corpo luta contra isso. Ele não quer isso. Você está fazendo uma coisa que vai contra a natureza do seu corpo. Então, ele começa a liberar um hormônio chamado aldosterona. E esse hormônio pode deixar retido. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Eu sei que essa pergunta está muito longa, mas realmente vai ser a mais longa aqui de todas as perguntas. Porque eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso. Eu não sei se vocês já viram. Preste atenção nos IFBB Pro. Eles sempre postam uma foto ali duas semanas, uma semana antes da competição. E os caras estão rasgados. Todo mundo posta no Facebook, nos grupos e tal. E às vezes você vem ali em cima do palco e você fala Pô, o cara está meio macio. Parece que tem um pouco de água ali. Porque às vezes essa manipulação de água acaba piorando o shape. Então, é difícil melhorar o shape. Você está seco? Você está seco. Eu não tenho o que mexer. Então, eu mantenho a água. E no dia da competição, eu simplesmente tomo água para matar a minha sede. Não necessário para matar a sede. Eu não fico tomando galões e galões de água. Esse negócio de desidratar veio mais dos wrestlers. Antigamente, os lutadores de luta greco-romana tinham que bater peso para a luta. Então, nós fazíamos uma dieta. Só que uma semana antes da competição, eles tinham que perder 5kg. Então, eles cortavam a água para perder peso de água. Que é um peso muito fácil de perder. E eles acabaram ficando muito secos na competição. Por causa também que eles tinham meses e meses de dieta para chegar nesse peso. E as pessoas começaram a associar isso com a desidratação. E não é muito bem assim. Então, é isso aí. Vou treinar e depois respondo mais perguntas. E aí E aí E aí Fala galera, bom, vamos responder aqui a segunda pergunta, uma das perguntas muito comuns também que eu quero, vai ser um pouquinho mais longa a resposta. O Matheus Passos Fit falou, na sua preparação, você fez só a dieta flexível ou teve que ser mais restrito e fazer uma dieta mais limpa? Cara, o que dá um pouco de raiva, vamos dizer assim, é que no Brasil, 90% dos brasileiros ainda não entenderam o que é a dieta flexível. Eu não sou obrigado a comer doce, chocolate, pizza, eu posso comer só batata doce e frango se eu quiser e fazer a dieta flexível. Ah, mas aí você não é flexível. Cara, a dieta flexível não é uma dieta, não é tipo, tá aqui ó, só dieta, horários e cardápios e tal. Não é uma dieta, é uma filosofia de dieta. Eu posso fazer dieta cetogênica, eu posso fazer o carb backloading, eu posso fazer low carb, posso fazer qualquer coisa que eu quiser, a jejum intermitente com os princípios da dieta flexível. O que que é? Bater os macros, entendeu? Então a flexibilidade até flexível vem da onde? De não ter horários pra comer. Não ter horários não é assim, comer quando você tem fome. É simplesmente você não falar assim, putz, 8h05, meu Deus, o horário da minha refeição era às 8h, já era, catabolizei por 5 minutos. Isso não existe, né? Você simplesmente tem a refeição, talvez, do jejum, se você quer fazer. Pré-treino e pós-treino sempre tem. E aí você vai entender que alimentos funcionam melhor pro seu corpo no pré-treino, no pós-treino, por poder ter essa flexibilidade de mudar. Vou tentar arroz branco hoje em vez de integral. Ah, vou tentar esse pão aqui. Ah, eu quero comer um pouco de macarrão aqui no pós-treino. Vamos trocar essa tilápia pro frango, né? Muita gente, tipo, na hora da preparação, principalmente, é só tilápia, é só brócolis, adoçante. Cara, é simplesmente isso que você é flexível. Então, vocês podem até ficar putz comigo, achando que eu tô mentindo, mas eu comi sorvete toda a semana nessa preparação. Claro, não é um pote inteiro de Häagen-Dazs, é um sorvete que tem Whey, eu como só um pouquinho. São 200 calorias do meu dia que foram naquilo, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Sim, eu uso a dieta flexível sempre, estou usando ela. Não tenho comidas, meu treinador não me passou assim, você vai comer esse peixe, esse arroz e isso daqui nessa última semana. Não, ele passa os macros e eu bato os macros como eu quiser, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Eu quero que vocês entendam que, assim, não existe a melhor dieta. A melhor dieta é a que você consegue manter longo tempo. E que dieta flexível não é uma dieta, tá? É uma filosofia. Então, é bater os macros, galera. Ninguém é obrigado a comer porcaria. Eu já passei dieta por algumas pessoas, antigamente, quando eu passava dieta. Que o cara falou assim, Caio, eu não consigo bater só macro, eu preciso de um cardápio e horário. Então, o que eu fiz? Eu peguei o cálculo albórico do cara, peguei as calorias e tudo mais, manipulei. Achei os macros dele, transformei tudo isso em comidas que ele gostava de comer, que ele estava habituado a comer. E passei para ele por horários, entendeu? Então, ele estava fazendo uma dieta flexível sem meio que saber. Porque ele não conseguia, não gostava de mexer. Para ele, era mais fácil ter a refeição certinha, com os alimentos certinhos em horários, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Falei demais de novo, mas estamos juntos. E depois eu respondo mais uma pergunta. Falou! Fala, galera! Bom, estou comendo aqui biscoito de arroz, dando uma carbada. Porque essa é a próxima pergunta, né? Caio, como é que é o seu carb up? Como é que você faz? Você zera carbo? Você depleta carbo? Então, é o seguinte. Já falei isso em vários vídeos do meu canal. Até mesmo no vídeo passado eu falei sobre isso. Meu carb up é diferente também de muita gente. Muita gente conhece o carb up antes da competição, no dia antes ou no dia da competição. Que é o mais comum mesmo. Só que, como eu já falei, não existe fórmula mágica. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa. E existem vários tipos de estratégias. Então, não zera o carbo. Não tenha a menor necessidade de zerar carbo. Pensa comigo. Eu passei dois anos em off-season. E esses dois anos serviram para eu treinar o meu metabolismo a consumir mais calorias. Eu estava comendo mais de 400 gramas de carboidrato por dia no off-season. Então, se eu zerar carbo, são 1.600 calorias que eu estou gerando na minha dieta. Isso é o maior tiro do pé que você pode fazer. Tipo, não faz sentido. Você tem que estar em déficit calórico. Você não precisa zerar carbo para estar em déficit calórico. Todas as dietas cetogênicas, carb-back-loading, qualquer coisa, elas trabalham com déficit calórico para perder gordura. Então, eu estou comendo 270 gramas de carbo todos os dias. Desde que eu comecei o cutting, eu comecei com 300. Então, foi um corte de 400 calorias só de carbo. Também tirei um pouco de gordura. Depois, passei para 270 e depois 265. O que é bastante carbo, galera. Mas, como eu falei, eu fiz aquele off-season para eu conseguir comer mais calorias e assim perder peso. No meu último cutting, minha última competição, eu tive que baixar as calorias para 1.800. Nessa, eu consegui manter 2.500, o que foi muito melhor para o meu corpo e para o meu psicológico. Então, o carb-up começa hoje e na segunda-feira. É o front-load que a gente chama. Eu começo a carb-up hoje, amanhã, quarta-feira um dia um pouco mais baixo, médio. Quinta-feira também um pouco dia mais normal, médio. E aí, na sexta, é alto pra caramba. E no sábado, no dia da competição, também é bem alto. Porque, como eu falei, o natural fica muito murcho. A gente perde muito glicogênio, fica muito adepretado. E é complicado você encher esse músculo. Os hormonizados, eles mantêm o músculo volumoso. Porque eles, com os hormônios, conseguem fazer isso. Então, eu preciso começar a carb-up antes. Eu começo a carb-up desde segunda pra criar isso. E também, uma coisa muito interessante, quando eu começo a carb-up, eu começo a perder peso também. O meu metabolismo, ele acelera, começa a usar, como a gente fala. A gordura queima numa fogueira de carboidratos. Então, mais ou menos isso. Acho que deu pra responder a pergunta. Não quero que fique muito longa essa também. E uma outra, só pra jogar aí. Cardios, eu só fiz 3 a 4 vezes na semana. 30 minutos no máximo de cardio de baixa intensidade. Eu gosto muito do de alta intensidade. Mas, eu não estava com energia pra fazer alta intensidade. Estamos vivendo só baixa e moderada. De 30 minutos, só de 20 a 30 minutos. Não precisa muito mais que isso. Eu não preciso. A minha genética me favorece muito quanto a isso. Então, eu não fico retido. Eu consigo perder gordura de boa. Eu não preciso de tanto cardio pra perder gordura. Até mesmo porque eu ando pras aulas, pra academia. Então, eu ando muito. Eu dou 20 mil passos por dia. Só do que eu faço durante o dia. Isso já ajuda bastante no gasto calórico. Beleza? É isso aí. Tamo junto. Fala, galera. Bom, tá um dia lindo aqui fora. Então, eu decidi gravar um pouquinho aqui fora. Espero que o vento não atrapalhe muito o áudio. Mas, quero responder umas três últimas perguntas pra finalizar esse vídeo. Vou tentar não deixar ele muito longo. Então, eu quero resumir um pouco. Uma pergunta foi se você está usando termogênico. O que você está usando pra secar? Bom, pra quem não sabe, clenbuterol e efedrina são proibidos. São fármacos proibidos pela UADA. Que é a agência mundial de anti-doping. E se aplica nas federações naturais dos Estados Unidos. Então, eu não uso e também não vejo muita necessidade pra isso. Eu sei que falaram no GenCast lá, que eu estava usando. Mas, pra quem não viu até o final, foi uma piada de 1º de abril. Teve um monte de gente que encheu o saco. Mas, foi piada 1º de abril. Então, o que eu estou usando? Cafeína, ioimbina e extrato de chá verde. Que foram os ingredientes que eu falei que são eficazes, né galera. Que tem isso tudo por trás com evidência. Suportando, né. Que eles, suportando não seria um termo em inglês. Apoiando a eficácia deles. Então, tem um vídeo no meu canal falando sobre os ingredientes eficazes pra queima de gordura. O melhor termogênico. Pesquisa no meu canal. O melhor termogênico ou termogênico que você acha. E o que eu falo no meu vídeo, galera, não é abobrinha, tá. Eu realmente aplico tudo o que eu falo nos meus vídeos, né. Então, essa aí é a resposta termogênica. Outra resposta, outra pergunta. Espero que o meu canal zoe agora. Ai meu Deus, não, não. Uma outra pergunta que surgiu bastante foi o treino. Como é que é seu treino? Na última semana, agora, meu treino é normal. Eu só tiro treino de perna. E quarta e quinta, eu faço um treino tipo de load. Eu abaixo a intensidade, mantenho o volume. E não treino na sexta. E paro o cardio, também paro o aeróbico, né. Ou paro na terça também. Só pra quem quer saber. Por que eu paro de treino na perna? Pra diminuir a inflamação do tecido e aparecer mais os cortes. E o treino durante o cutting, você não deve mudar o treino durante o cutting. Se você tá fazendo um bulking e vai pra um cutting, não muda o treino. Eu vou explicar de uma forma bem simples e bem rápida pra você entender. Vamos dizer que no bulking você construiu o seu peito fazendo 40kg de supino, né. Você fazia 40kg no supino de cada lado e foi assim que você conseguiu o peito que você tem hoje. Aí do nada você vai e muda pra 20kg de cada lado. Aquele estímulo de 40kg, você tirou aquele estímulo de 40kg e o seu peito não precisa de toda aquela massa muscular, de todas aquelas fibras pra levantar 20kg apenas. Então o que ele vai fazer? Ele vai se adaptar aos 20kg simplesmente catabolizando. Ou seja, né, perdendo o tecido muscular porque ele não precisa mais de todo aquele tecido muscular porque ele não tá fazendo o trabalho que ele fazia antes. Mais ou menos isso pra vocês entenderem. E a última pergunta foi o psicológico. Caio, como é que tá seu psicológico? Parece que tá muito melhor que da última vez, não sei o que. Tá melhor sim, galera, por uma série de razões. Primeiro que hoje eu já não coloco muita pressão. Eu não tô nem aí se eu vou ganhar ou perder. Eu tô indo pra ganhar, com certeza eu tenho um espírito de competitivo. mas o que importa é que eu fiz, o que importa é que eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu tenho certeza que eu vou em bem, mas se tiver alguém melhor que eu, eu tenho que reconhecer isso. Uma outra coisa, eu tenho pessoas que me apoiam, que me amam ao meu redor. A Holly, minha família, o Trey, meus amigos, vocês, todos vocês me apoiam demais. E até mesmo os haters, né. Os haters, eles não sabem, mas eles me motivam muito. E é engraçado porque, primeiro de tudo, você tem que ser uma pessoa muito vazia pra vir comentar uma coisa, que nem o Charlie Brown falava, galera. O que ele falava? O homem quando tá em paz, ele não quer guerra com ninguém. Se você tá em paz, se você é uma pessoa bem sucedida, uma pessoa realizada, você não vai atrás de outras pessoas pra criticar, pra falar besteira, né. Quem faz isso, os meus haters que assistem todos os meus vídeos, veem todas as minhas fotos, me seguem nas redes sociais, comentam besteira, eles são pessoas vazias. Eles são pessoas que tentam deixar as outras pra baixo pra se sentirem melhores. E simplesmente eles projetam o fracasso deles nas outras pessoas, né. Se eu não conseguir, esse cara também não pode. Ou seja, é impossível ele ter conseguido se eu não conseguir. É assim que eles pensam. Mas é bom porque isso me motiva bastante. E eu vou provar pra todos eles que eles estão errados, né. Porque o canal continua crescendo. Quanto mais falam de mim, mais 100 inscritos eu ganho. Eu tamo quase batendo 300 mil inscritos. E o meu psicológico tá melhor nessas áreas. Eu também tô fazendo algumas coisas como a meditação, né. E o diário que eu falei pra vocês, eu já mostrei aqui no canal. Esse tipo de coisa me ajuda bastante a deixar a cabeça mais em ordem. E eu amadureci, galera. Amadureci, sabe. Acho que com os anos que passam você amadurece mais. Você vê que a vida não é só competir. A vida não é só musculação. A vida é muito mais que isso. E hoje eu sou feliz em todas as áreas da minha vida. Tanto profissional, como estudante, como namorado, como um filho. E é isso aí. Tamo junto, falei demais. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o joinha, deixa o like. Tamo junto. Tamo junto mais 20 vezes. Mas é isso aí. Obrigado pelo apoio de todos vocês. E fiquem de olho no documentário dia 23 de abril. Pra saber o que aconteceu na competição. É nóis. Falou. Eu vou dormir quando eu estou morto. Eu não vou nem acertar meu breath. E eu não sei o que o que o que o que o que o que... A CIDADE NO BRASIL